Se você clicou nesse vídeo, provavelmente já viu algum bicho como esse na sua casa ou em algum outro lugar. O que você sabe sobre ele? Bom, se você quer aprender um pouco mais, seja bem-vindo. Muitas pessoas chamam este pequeno inseto de traça das roupas. Outras nem sabem que esse bicho é um inseto. O que costumamos ver se movendo na parede é apenas o abrigo ou casulo deste inseto. Se você prestar atenção enquanto a traça se move, você vai notar o inseto saindo por uma das duas extremidades do casulo. Na realidade, o que você vai observar é a fase jovem da traça, a fase larval. Como eu já abordei em diversos vídeos aqui no canal, os insetos não apresentam apenas um tipo de desenvolvimento. As borboletas e mariposas, que estão incluídas na ordem Lepidóptera, apresentam desenvolvimento holometábulo, assim como as traças, que também fazem parte desta mesma ordem. Pois bem, a larva não está presa dentro do casulo. Ela está livre e pode sair por qualquer uma das duas extremidades. Inclusive, você mesmo pode fazer o teste na sua casa. Durante a fase larval, a traça alimenta-se de produtos compostos basicamente por queratina, como lã, pele, penas e outros materiais constituídos por esta proteína. Dentro do casulo, a larva passa pelo processo de metamorfose, atingindo a fase de pulpa. Removendo uma parte do casulo, podemos visualizar a pulpa. Ela permanece dentro do casulo até atingir a fase adulta, que é este pequeno inseto alado. Hoje, dia 7 de janeiro de 2017, o canal Besouro Souto completa 3 anos de existência. E para este ano, eu tenho muitos planos em mente. Continue me acompanhando aqui. Eu garanto que este ano você vai se surpreender. Clique em gostei e compartilhe o vídeo entre seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo.